O principal equipamento que compõe a ilha de potência da termoelétrica é a turbina HGT13, modelo SGT6-8000H. Fornecida pela Siemens e a mais eficiente do gênero a chegar ao Brasil, o equipamento pesa cerca de 291 toneladas, tem 11 metros de comprimento e 4,8 metros de altura. A capacidade é de 1,3 gigawatts, suficiente para fornecer energia a 6 milhões de residências. Em maio de 2019, a turbina veio do porto da Antuérpia, na Bélgica, diretamente para o porto do Açú do Brasil, inaugurando uma nova roda entre os dois países. Ao todo, a ilha de potência da UTE-GNA1 tem três turbinas a gás SGT6-8000H, uma turbina a vapor, além de três geradores de recuperação de calor e sistemas de instrumentação e controle. As turbinas a gás funcionam exclusivamente com gás natural e o vapor extraído da turbina a vapor é condensado utilizando torre de resfriamento com a água do mar. A companhia está construindo o maior parque termoelétrico e gás natural da América Latina no Porto do Açú, em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro. Esta posição geográfica é de suma importância para a indústria petrolífera pela proximidade com as bacias de Campos e do Espírito Santo. Controlado pela promologística, o Porto do Açú é um dos principais complexos portuários do Brasil. São duas usinas térmicas movidas a gás natural, a GNA1 e GNA2, com 3 GW de capacidade, além de um terminal de regasificação de GNL de 21 milhões de metros cúbicos ao dia. As duas gerarão energia para atender 14 milhões de residências. Isso equivale ao consumo residencial do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo juntos. O projeto está sendo essencial nesse momento, em que o país passa pela maior escassez hídrica da sua história. Fecha aspas. A energia gerada pela usina é conectada ao sistema interligado nacional, por meio de uma linha de transmissão de 345 kV, com 52 km de extensão, que fica na subestação de Campos dos Goitacazes. A construção da maior obra de gás natural da América Latina surgiu como parte da estratégia do governo para tentar garantir o abastecimento de energia elétrica diante da crise hídrica do país. O assunto não é novidade, e ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil vem enfrentando episódios críticos no setor de energia, quem não se lembra do apagão de 2021 e da crise hídrica de 2014. Com o aumento do consumo, as fontes de energia estão cada vez mais sobrecarregadas. Para se ter uma ideia, em 2021, os recifatórios do sudoeste e centro-oeste, considerados a caixa d'água do país, operaram com apenas 18% da capacidade. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o país precisa aumentar a geração de energia em quase 50 megawatts para não haver racionamento. Com isso, a usina GNA tem sido considerada a tábua da salvação do setor de energia brasileiro. Trata-se da união de empresas sólidas neste segmento. A BP é a fornecedora exclusiva do gás natural liquefeito, GNL, do projeto. A CIMES é responsável pela construção das térmicas, fornecimento de turbinas a gás e a vapor e caldeiras de resfriamento, além da operação de manutenção das usinas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.